Hoje aqui na cidade tem uma audiência pública durante a tarde, viu? Pode colocar a Valéria aqui na tela comigo, produção. Ontem Valéria teve uma audiência pública que terminou em muita confusão, que foi da CAEMA. A de hoje é um pedido da comunidade mesmo, que é essa possibilidade da nova Universidade Federal aqui na nossa região. E hoje tem uma audiência, lembrando que tudo é organizado por professores da UFMA, por alunos da UFMA, pela comunidade acadêmica, e é essa comunidade acadêmica que clama por uma universidade aqui na região, com sede em Imperatriz e que tem autonomia, não é? Vamos só lembrar o horário dessa audiência? Isso mesmo, olha, a audiência vai acontecer hoje, viu, Mônica? Só lembrando a questão do horário. Só um minutinho, porque eu não estou conseguindo achar o horário, gente. Vai ser as duas, pronto, consegui confirmar. As duas horas, a audiência pública de hoje, viu, vai ser sobre esse assunto que a Mônica falou. A gente lembra que o ministro da Educação fez menção ontem, né, sobre a possível criação, perdão, menção no dia 20, sobre a possível criação da Universidade Federal na Amazônia Maranhense. E aí, gente, esse movimento foi criado por professores e alunos da UFMA de Imperatriz, como a Mônica falou, também de Balsas e Grajaú, viu? E aí visa a criação de uma nova universidade aqui na região. A Câmara dos Vereadores vai fazer essa audiência pública hoje para debater sobre esse assunto. Quem quiser acompanhar, pode assistir também pelo YouTube, no canal do YouTube da Câmara, porque também é transmitido ao vivo, viu? A gente vai seguir também acompanhando a audiência. Você pode procurar também o Instagram Nova Federal do Maranhão, porque é um movimento liderado pelas pessoas, isso é o mais bacana. Ele iniciou e ele é liderado por professores, por alunos, pela comunidade acadêmica. É claro que a gente vai ficar de olho para continuar trazendo tudo para você. É claro que a gente vai ficar de olho para você. E aí?